Joga a bombeta daqui, que me não te machine, pra fazer bonito, camisa da horta e não pera aqui, choque-se, quem viu pensa que é rico, o que porra que eu vou comer toa, vinte e quatro, que combinou com o sordão, os boys me zunam, medo e carada, eles vingam como luta, vão lá. Ah, porto seguro. Fala aí turma, beleza? Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que com vocês. Também. Fala aí Juliana, onde a gente tá indo agora? Resolver uma parada. Qual é a parada? Fala aí, uma parada bem brusca, né? Merda. Depois da mulherada que leva a culpa, hein? É, então, ó. Só fala, só fala. A dona Juliana aqui tava, tinha que levar a Carol na escola, né? E na volta lá, parou, veio um cara e deu um totózinho na traseira aqui do Azira. Arrebentou, mano, arrebentou. A gente tá indo lá na seguradora agora. Tô brincando. Não, fez só um negocinho de nada ali, depois eu vou mostrar ali pra vocês. Ah, mas é uma dor de cabeça. Ah, então, só que é uma transtorno. Você tem que ir lá agora pra fazer... Vistoria. Vistoria da seguradora do cara. Tem que depois deixar o carro pra arrumar o para-choque, né? Mas é tipo uma coisinha tão besta. É. Mas que acaba te dando uma dor de cabeça, né? Por bobeira mesmo, né? Mas isso é uma falta de atenção. Porque o povo fica sem mania de andar colado que andar grudado, praticamente. Coladinho com você. É, comigo não. Mas aí acabou ficando coladinho com você, né? Nossa. E ainda, visto o amor, tava chovendo no dia. Era o ano, deixou molhado e o povo gosta de... É, boa, cara. Fica andando perto, né? É. Valeu, tio. Aí, o que que acontece? Acaba... Quem anda colado, acaba... Grudado, né? Realmente. Então, a gente vai lá agora, né? Na seguradora do cara ali pra fazer essa vistoriazinha. E... E ver o que dá. O problema vai ser depois de arrumar tempo pra deixar esse carro pra arrumar, né? A gente usa mais esse carro aqui. Eu uso mais o carro do que uso cueca. A gente usa bastante mesmo. Bastante mesmo. Então, vamos ver. Vamos ver o que que a gente... Consegue depois de tempo pra isso, né? Então, é isso daí, turma. Vai deixando o like aí, né? Se inscreve no canal quem não é inscrito. E... E vamos ver o que que os caras vão falar lá, né? Eu preferiria que trocasse o para-choque. Pra não ter que arrumar ele, né? Porque ele fez... Acabou fazendo a placa do cara. Pegou, fez um buraquinho, assim, no... Na parte de... De... Plástico, fibra, sei lá o que que é esse para-choque. Acho que é plástico. Faz dois, né? Tem dois buraquinhos. Bem pequenininho, né? Mais que aquilo que deixa... Deixa feio, né? O carro... Relativamente novo, com... Para-choque furado. Aí não dá, né? Então... Vamos lá. Oxi. E depois eu mostro pra vocês lá como é que ficou a... A traseira dele, né? E aí, motoca? Vai da frente. Fechou, então? Então vocês vão acompanhando aí. Falou, turma. É nóis. Tchau. Então, turma. Fiz a correria já. Já fui lá no... Fazer a vistoria lá do... Da seguradora lá do... Do cara, né? Que deu o totózinho na traseira do carro aí. Fui até... Já fui na oficina também. Já... Já fiz tudo o que tinha que fazer, né? E agora eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu. O estrago, meu. Eu não vou nem deixar vocês verem. Fica olhando, hein? Olha só. Ó, tão vendo? Estrago. Que estrago absurdo, velho. Olha isso, mano. Ó. Fez um furo aqui e um furo aqui, ó. Meu, acabou com o carro. Acabou, mano. Eu sei que eu tô sendo bem sensacionalista, né? Falar que acabou com o carro, né? Mas, ô, para, né? Não dá, né? Pra você andar com o carro... Assim, se você for deixar isso daqui, daqui a pouco aparece outro. Vai aparecendo outro. E daqui a pouco ela tá tudo furada, né? Cheio de ralado. Mas foi só essa besteirinha aí mesmo. Só um tiquezinho de nada. Até a Juliana que tava dirigindo, o carro só deu uma encostadinha. Não foi nada de absurdo, não. Deixa eu pôr aqui a câmera. Aí a gente vai falando. Então, aí fez só essa paradinha aí. Então, o seguro do cara vai pagar, né? A gente vai arrumar, né? Vou te falar que se fosse um carro mais velho, eu não ia nem mexer. Ia deixar desse jeito mesmo. Porque ficar pelo menos três dias sem carro, né? Nossa, velho. Bom, pelo menos agora chegando férias aí, né? De escolar, a Carol fica de férias e a gente fica mais tranquilo. Então é isso aí. Então fechou, turma. Eu só fiz só pra mostrar pra vocês o estrago aí, a cacetada que deram no Azira, né, mano? Né? Vou fazer um vídeo depois. Tem muita gente que me pergunta aí sobre consumo desse carro. Sobre detalhes assim, né? Eu vou fazer um vídeo bem detalhado, mas fica pro próximo vídeo aí. Depois eu vou fazer este daí. Tá bom? Fechou então? Ó, deixa o like, se inscreve no canal quem não é inscrito. Né? Tamo junto. Daquele jeito, tá ligado? É nóis. Valeu e... Fui.